Música Vamos conversar agora com o empresário Rafael Weber, ele que tem uma veia social já desde muito novo e está com um projeto lindo aqui na nossa cidade. Rafael, tudo bem? Ale, é uma honra estar aqui com você. É um prazer enorme falar desse projeto tão lindo, né? Então, o Rafael trabalha em uma empresa escriturar que regulariza imóveis. Em função disso, ele acabou descobrindo que tinha uma área aqui em Joinville totalmente abandonada, vamos dizer assim, né? Que se chama Rio Velho e o projeto que ele começou no início de 2021 é o novo Rio Velho. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, Rafael. A ideia do projeto inicialmente foi regularizar os imóveis, né? Existe uma comunidade que são 60 famílias, mais ou menos, que moram ali e existe de um lado o rio, do outro lado o mata, né? E elas, num raio de 2,5 km, eles estão cercados sem nenhuma área urbana, enfim, sem nenhuma quadra, sem acesso a nada. Tratamento de esgoto, luz... Totalmente abandonado, sem energia, sem água, né? Filtrada, existem alguns poços ali. E o que a gente percebeu, né? Que existia... precisava dar voz a essa comunidade, precisava dar vida a essa comunidade. Então, a ideia do projeto Novo Rio Velho foi juntar artistas, né? E transformar aquelas casas em obras de arte, né? Isso foi o projeto inicial. Consequentemente, nós juntamos outros profissionais e nós ampliamos essa ideia. Então, a gente decidiu fazer uma conscientização daqueles moradores e dando oportunidades a eles, né? Oportunidade de trabalho, oportunidade de ter acesso a aulas de tênis, a ter uma quadra lá na comunidade. Então, a gente foi ampliando tudo isso pra dar, além de visibilidade, qualidade de vida pra esses moradores. É, porque o interessante é assim, não é só você ajudar, né? As pessoas também têm que valorizar aquilo que elas estão recebendo. Exatamente. E vocês estão fazendo nessa comunidade esse trabalho, né? Isso. Um exemplo, né? A gente está executando agora uma quadra de areia pras crianças. Então, como nessa localidade não existe, né? As crianças brincam na rua, de futebol, enfim. Então, foi uma necessidade. São 75 crianças que moram lá na localidade. Nós fizemos algumas vaquinhas, conversamos com alguns empresários. Essas pessoas ajudaram com os materiais. E aí, toda mão de obra, quem executa é os moradores. Então, o diferencial do projeto está exatamente nessa transformação. Não é simplesmente fazer o assistencialismo de entregar uma cesta básica, de entregar roupas, de entregar brinquedos. Não. É fazer com que essas pessoas, elas vejam oportunidades e agarrem essas oportunidades. Então, elas ganham, por exemplo, elas ganham o material, mas elas têm que trabalhar. Exatamente. A ideia do projeto é essa. Então, todos os artistas que irão trabalhar lá nessas obras, nessas casas, eles vão estar cedendo as casas. Logicamente, que são telas para esses artistas estarem executando as suas obras. Mas eles também vão estar auxiliando, vão estar preparando essa casa com cada projeto. É bem bacana na comunidade, porque eles vivem já, mesmo antes do projeto, de forma coletiva. Às vezes, a gente está no nosso prédio e a gente não conhece o nosso vizinho de porta. Lá eles se conhecem. Lá eles se conhecem, eles se ajudam, porque se alguém ficar doente, tem que levar para o hospital. Eles colocam lá no grupo, olha, tal pessoa está doente, lá vem o vizinho. Ah, eu preciso no médico, alguém precisa cuidar da minha filha. Vai lá o vizinho, cuida. Então, já existe uma vida em comunidade que se perdeu nos grandes centros. Então, isso é muito bonito e é isso que a gente está tentando valorizar nesse projeto social. Você estava falando, por exemplo, que as crianças hoje têm oportunidade de ter um ônibus escolar que antes não tinham, né? Sim, as crianças caminhavam quase 3 quilômetros para ir até o colégio, né? E com essa visibilidade dessa área, o poder público também entendeu o que poderia fazer mais. Então, a gente, nós montamos uma associação de moradores lá dentro. O projeto de regularização, ele já está seguindo dentro da prefeitura, né? Para doação de rua, os lotes individualizados. As crianças agora têm um ônibus escolar, né? A prefeitura colocou, a Secretaria de Educação colocou todas as crianças no mesmo colégio. Para pegar o ônibus e ir até a escola. Exatamente. Então, assim, a qualidade de vida dessas pessoas está melhorando por conta desse projeto social. Muito bacana. E assim, você estava me falando que vocês já fizeram uma casa modelo, né? Onde um artista já pintou para outros artistas também começarem a pintar as outras casas. E no final, a ideia é que vire um lugar turístico, né? Exato. O artista plástico, o Demar César, né? Ele pintou essa primeira casa para as pessoas entenderem o que seria essa obra de arte, né? Para eles terem acesso a essa questão artística. Então, foi muito importante isso. E agora a gente abriu para novos artistas estarem executando essas obras lá. A ideia do projeto é, além de a gente fazer essa expansão da consciência, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, é sim transformar aquele lugar que até um tempo atrás, né? Não tinha, esquecido, não tinha nem como chegar. Exato. Agora, num ponto turístico, né? Muito bacana. Isso aí é fantástico o trabalho de vocês. Realmente, o Novo Rio Velho vai ser um local diferenciado, né? Então, uma transformação de um lugar que não tinha nem acesso, depois vai ser um lugar turístico. Isso é um trabalho muito bonito, Rafael. Realmente, eu admiro muito. Depois que eu fiquei sabendo desse teu projeto, achei muito bacana. Até tu estava me falando que é essa tua veia social já desde a infância, né? É, eu fui missionário. Com 18 anos, eu fui para o Chile, fui para a Bolívia. E aí, eu trabalhei com várias comunidades nesses países. Trabalhei em Blumenau também. E por algum tempo, eu esqueci dessa veia social. Eu corri tanto na questão de ser empresário, né? Buscar os nossos clientes, enfim, né? Conquistar esse espaço em sociedade como empresário. E isso foi esquecido. Então, com esse projeto, eu acho que surgiu uma conexão entre o Rafael, né? Lógico, mais maduro, né? Com aqueles 18 anos empolgado de fazer missão. Surgiu essa conexão, né? Entre o empresário e aquele amor que existia pelas pessoas. Então, para mim, está sendo uma transformação talvez maior do que para esse projeto. Imagina, que a gente mais maduro, tudo é diferente, né? Exatamente. As coisas vêm mais fortes, vêm com mais... Vêm com mais assim... Ah, esqueci o que agora... Força, vitalidade, né? É a coisa mais humano ainda, né? Porque quando você é jovem, você faz isso às vezes por fazer. Já estava na tua veia, mas tu fazia assim. Agora não. Agora realmente é uma coisa madura de uma pessoa jovem, adulta, que realmente sabe o que quer, tem aquele propósito de transformar a vida das pessoas. E isso realmente é admirável, Rafael. Agradeço muito... Eu agradeço. Com a tua presença, contar... E assim, né? E falar para as pessoas que quiserem ajudar de alguma maneira, também pode ajudar, né? Sim. A ideia do projeto é conectar pessoas, né? Seja financeiramente, seja com serviço, seja com alguma habilidade que você tem. É conectar essas pessoas com projetos transformadores para essa comunidade. Então, tem o arroba do projeto, que é o Instagram, arroba novo Rio Velho. As pessoas podem verificar tudo o que a gente está fazendo lá, mandar mensagens, enfim, conversar com a gente, né? E aí a gente vai... Quiserem tirar alguma dúvida, participar de alguma maneira... Exatamente. É só entrar lá. São todos bem-vindos. Bacana. Muito obrigada. Voltamos já já depois do nosso break. Tchau.